Vem hoje de novo o espreendedor de Portugal Entre as brumas da memória ao Pátria sente-se a voz Dos erros e direitos a voz Que irá-me guiar-te à vitória Às armas, às armas Sobre a terra e sobre o mar Às armas, às armas Pela Pátria lutar Contra os canhões marchar, marchar Aplausos